A paz de Cristo no seu coração, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, chegando aqui para te entregar uma palavra de Deus e também para orar por você, orar por sua vida e por sua causa. Mas se você ainda não me conhece ainda, eu sou o pastor Cristiano Leal e este é o canal Palavra Online, um canal de Deus para a tua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo aqui no canal e ative o sininho para que você receba as novas orações. Lembrando que agora o canal conta com a oração da noite, uma palavra de vida e uma resposta de Deus para você. Tenha certeza disso, que este canal vai abençoar por demais a sua vida. Olha, antes que eu me esqueça, deixe aqui embaixo o teu pedido de oração, o teu comentário. E não se esqueça de compartilhar essa oração e abençoar outras vidas. Então eu quero nesse instante liberar uma palavra poderosa de Deus para a sua vida e quero nesse instante também orar por você, para que você comece o seu dia, o seu momento com Deus de forma produtiva. Quero entregar esta palavra ao teu coração. Preste atenção, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 18, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser firmes e constantes. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nos falta firmeza e nos falta constância. Isso é um problema que afeta boa parte das pessoas. As pessoas, elas têm dificuldade, elas têm dificuldade de serem firmes e de serem constantes. Deixa eu te explicar isso com muita profundidade para o teu coração. Há um ditado popular que diz que devagar se vai ao longe. O que importa na nossa vida não é a velocidade, mas sim a constância. Muita gente começa naquele fogo, naquele gás, naquele entusiasmo, mas de repente o desânimo toma conta do coração e a pessoa simplesmente abandona e aborta os seus projetos e planos. Porque resultados consistentes não vêm de imediato. Portanto, se você de fato quer ter resposta de Deus, se você quer de fato receber vitória, você precisa entender o princípio da constância e da firmeza. Firmeza é não se abalar pela circunstância, é não se abalar pelos momentos difíceis que nós todos enfrentamos. Você precisa ser firme. Firme nos propósitos que você estabelece. A constância é você fazer algo diário, né? A gente vai dando um passo de cada vez. Isso é muito importante. Quando você está no remo, você está no barco, o fato de você estar remando é a constância do remo que te leva ao outro lugar. Se você parar de remar, o barco para. Então, tão importante quanto estar no barco, tão importante quanto ter uma visão de crescimento, de vitória, é a constância, é a constância que te leva ao êxito, é a constância que te leva à vitória. Você precisa entender esse princípio. Não pare por nada. Muitas pessoas têm sofrido as piores derrotas por causa de parar. Constância te leva à vitória. Constância te leva ao crescimento. É por isso que o apóstolo Paulo diz aos coríntios. Meus queridos, sejam firmes e constantes. Sempre abundante. Tem gente que hoje quer uma coisa, amanhã quer outra coisa. Não tem constância. É muito volúvel. E isso traz um grande estrago para a vida. Você precisa ter disciplina naquilo que você quer em Deus. Por isso, Deus está me usando como um profeta dele para a tua vida e dizendo aquilo que você quer. O que você tem buscado depende muito da sua firmeza e da sua constância. É uma resposta de Deus para a tua vida. Não desista, não desanime, não fragilize o teu coração. Deus está olhando para mim e para você e está querendo ver em nós a nossa constância. Pode ter certeza que o que você quer, o que você tem pedido a Deus, se tornará uma realidade na sua vida. Mas para isso, seja firme e seja constante. Essa é a palavra que eu tenho para você. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nesse instante. Portanto, eu quero orar por você agora. Eu quero abençoar a sua vida. Eu sou um profeta de Deus para você e eu quero nesse instante orar com você que me assiste. Amém? Vamos orar. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos em o nome de Jesus. A moto passou por aqui, mas glória a Deus por isso. Eu quero orar juntamente com você. Feche os teus olhos. Deus querido, Deus de poder e de graça. A tua palavra é um direcionamento para a vida desta mulher que está me assistindo. É um direcionamento para a vida deste homem que está me assistindo. Por isso, ó Deus, a tua palavra nos ensina que devemos ser firmes e devemos ser constantes. Deus, em nome de Jesus, Pai, quantas pessoas que estão me assistindo aqui que estão pensando em desistir. Quantas pessoas que estão assistindo que estão desanimadas. Mas nesse instante, Pai, é tempo de se levantar. O Senhor está ministrando no meu coração que é tempo de se levantar. É tempo de pegar a coisa pelo braço, como nós dizemos, ó Pai. E em nome de Jesus, que haja, Senhor, o renovar das forças. Que esta pessoa sente no coração, em nome de Jesus, o ser firme e o ser constante. O Senhor está dando uma direção para esta mulher. O Senhor está dando uma direção para este homem, para esta jovem que está me ouvindo agora, que está me assistindo. Que o Senhor esteja manifestando o teu poder, Senhor. Que a tua palavra produza fruto, produza vida, produza resultados na vida desta mulher, na vida deste homem. Eu quero, em nome de Jesus, orar para que o Senhor abençoe a vida desta mulher. Para que o Senhor abençoe a vida deste homem. Que o Senhor esteja manifestando, Pai, o teu favor. Sim, Deus. E em nome de Jesus, revelando a este coração. Ah, Senhor, a tua vontade, a tua palavra, os teus propósitos e os teus processos. Ah, Senhor, Deus, eu intercedo, coloco a vida desta mulher em tuas mãos. Eu estou sendo um profeta do Senhor, para a vida desta pessoa, que está me assistindo nesta hora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não me segue no Instagram, está aqui, ó. O meu Instagram, segue aí no Instagram, PR Cristiano Leal. Se você estiver me assistindo de outra plataforma aqui no Seja YouTube, está me assistindo do Face, corre lá e segue aí no YouTube também. Se você ainda não está inscrito aqui no canal Palavra Online, já se inscreve e ative o sininho. Não se esqueça de deixar o teu pedido de oração, o teu comentário. E não se esqueça de compartilhar essa oração. O canal Palavra Online é um canal de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Bom dia e paz seja contigo. Tchau, tchau.